Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Engenha BIM. Meu nome é Fabrício e este é um vídeo de Robot Dicas. Por que é um vídeo de Robot Dicas? Porque atendendo a pedidos, eu vou postar para vocês como demonstração. Bom, aqui está o nosso curso de Robot Structural Analysis, em genhabin.com, clique em Lodge Online. Aqui, este é o curso que a gente lançou semana passada. Temos diversos cursos de criação de famílias, cursos de Nevisworks, esse curso é muito bom. O pacote completo, esse pacote completo, ele não tem o curso de Robot Structural Analysis 2017. Esse pacote, ele foi lançado antes. Então, ele tem o quê? Ele tem este curso de Revit avançado como a introdução ao Robot, o curso de criação de famílias e o curso de Nevisworks. Esse aqui é novo, esse aqui é lançamento. Então, esse curso aqui, eu recebi muitos pedidos de aulas demonstrativas. Então, eu vou fazer o seguinte, estas quatro aulas aqui, eu vou postar no YouTube. Hoje, vai acompanhar para vocês essas duas primeiras, que nada mais é do que um exercício de viga biapoiada. Como que esse curso foi montado? Esse curso foi montado para aqueles que já tem conhecimento de softwares de cálculo, e para aqueles que não tem nenhum conhecimento de software de cálculo, mas quer trabalhar na área de estruturas. Então, eu faço primeiro toda uma introdução do Robot, mostro interface, conversamos sobre configurações iniciais, e depois a gente tem alguns exercícios mais simples. Antes de dimensionar, de modelar e dimensionar, toda a estrutura completa. Então, aqui a gente tem exercícios simples, que começam com uma viguinha biapoiada, depois tem uma viguinha em balanço, e depois tem um exercício bem completo aqui, que é um exercício que mistura treliça e vigas de concreto armado. Vigas e colunas de concreto armado. Aí sim, a gente começa depois a falar sobre a parte de projeto, sobre a parte de norma, enfim, configurações mais avançadas do Robot, para depois a gente chegar e lançar aqui, a estrutura de concreto armado. Desde os eixos, pega uma estrutura completa, lança a estrutura inteira, faz combinações de carga, combinações manuais, combinações automáticas, dimensiona, desculpa, faz o cálculo, analisa resultado, dimensiona, e depois essa parte aqui, que é, aliás, o curso todo, né? É bastante importante, mas essa parte aqui é a minha preferida, ó. Porque você não vai encontrar, mesmo, já é difícil encontrar curso de Robot em português. Mas mesmo se você encontrar, é muito difícil ter isso daqui. Mesmo material em inglês, tá? Essa parte aqui de redistribuição de armaduras, são aquelas melhores práticas, porque a gente sabe que, seja qualquer software de cálculo, ele não vai, ele vai dimensionar, mas ele vai dimensionar otimizado para peso ou para algum outro parâmetro. Mas essa otimização, acaba criando segmentos de armaduras, segmentos de base. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar lá e acertar e montar do jeito que a gente quer, né? A gente faz uma redistribuição das armaduras. E aqui, e o Robot tem muita ferramenta para isso, tá? Então, aqui, sim, fico aqui umas 3, 4 aulas apenas falando sobre isso, tá? Para depois a gente falar sobre parâmetros de cálculos e, finalmente, pranchas e detalhamento. Mas eu não vou me estender. Eu vou deixar para vocês, então, agora, essas duas aulas aqui. Opa! A aula 5 e a aula 6. São todas essas aulas aqui, ó. São 44. Então, aqui, ó. A 5, a 6, a 7 e a 8. Vai ficar como demonstração aí para quem não conhece o Engenharbin, quem não conhece os nossos cursos, conhecer como é que é a metodologia, conhecer como é que é aí, como funcionam as nossas aulas, né? Qualquer dúvida, é só me mandar e-mail. Fabricio, arroba, engenharbin.com. Bom, pessoal, último recadinho, lembrando que, quando você adiciona aqui no carrinho, você vai lá para ver o carrinho, você tem a opção de PagSeguro. No PagSeguro, você pode parcelar em até, acho que, 10 ou 12 vezes, certo? Então, muito obrigado e fiquem agora com as nossas aulas de Robot Structural Analysis 2017. Agora, é o seguinte, agora vamos começar a trabalhar, né? Então, eu sugiro o seguinte, a gente vai começar já a fazer um pequeno exercício, simples, uma viguinha aí, bi-apoiada, para a gente já começar a se familiarizar com o ambiente do robot, para a gente já começar a se familiarizar com o fluxo de trabalho e com as ferramentas principais. Então, eu sugiro a vocês, aqueles que já conhecem o software, essa aula vai se desenvolver um pouco mais rápido, para aqueles que estão iniciando agora, e a primeiro contato com o robot, vocês podem pausar o vídeo, voltar, repetir os passos, porque agora a gente precisa fazer todos os passos com bastante calma e seguindo aí o nosso fluxo de trabalho. Vou fazer o seguinte aqui, eu vou fechar meu projeto, e agora a gente vai abrir aqui, podemos abrir aqui esse projeto de estrutura 2D. Cliquei aqui, vocês viram que para esse tipo de projeto aqui, a gente não viu praticamente alteração nenhuma aqui na nossa área de trabalho. Por quê? Vou fechar novamente, porque são muito parecidos, tá? Os dois aqui, praticamente o que muda é o processo de navegação. Vou colocar para vocês aqui, só esse como exemplo aqui, projeto de construção. Eu já tenho ferramentas diferentes, já tenho algumas coisas aqui diferentes também, tá? Já me muda aqui o processo de visualização, o processo de navegação. Ele já nos traz ferramentas novas aqui, ferramentas diferentes, tá? Então, por isso é importante a gente escolher o tipo de projeto corretamente aqui. Vamos colocar aqui em estrutura 2D, novamente. E agora é o seguinte, vamos fazer um exercício aqui de viguinha bi-apoiada. Eu não vou usar por enquanto os eixos, não vou usar por enquanto as estruturas de bibliotecas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aqui a ferramenta de barras. Cliquei aqui em barras, o robot já me abre aqui, ó, uma janelinha aqui com o nome barras, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? O número da barra, passo e aqui o tipo da barra. Vamos supor, eu quero colocar aqui uma coluna de concreto armado. Já está aqui. Eu tenho algumas seções aqui já definidas, tá? No caso, como a gente está trabalhando com a biblioteca brasileira, a gente vai conversar aqui no curso sobre como adicionar as nossas bibliotecas, tá? Por enquanto é apenas um exercício para treinamento. Não vamos entrar em mais detalhes agora nesta aula. Mas, enfim, se eu clicar aqui, eu posso vir e cadastrar aqui, ó, novas seções, tá? Não vou fazer isso agora, a gente vai ver isso daqui um pouco. Vou utilizar a seção existente. O robot, ele nos permite tanto fazer aqui edições gráficas, como eu posso vir aqui e colocar as coordenadas. Ou seja, vamos lá para a minha coordenada aqui, ó, meu 0, 0 está aqui. Se eu colocar aqui a minha barra vai, ó, eu estou trabalhando em X e em Z, certo? X e Z. Se eu colocar que o início da minha barra é no ponto 0 em X e o final dela, desculpa, é 0, 0, né? Tem que colocar 0, 0, que vai ser no ponto 0, 0 e vai terminar no 0 em X, vírgula 3, tá? Lembrando que eu estou trabalhando aqui em metros e eu coloco aqui adicionar. Olha só o que ele fez. Ele criou aqui. Se eu clicar aqui em fechar, eu tenho aqui a minha barra que vai de 0 até 3. Já fechei lá e eu não consigo mais adicionar, tá? Se eu clicar com o botão direito aqui também na área de trabalho, eu tenho algumas opções. Posso cancelar, posso selecionar, dá para voltar para o cursor normal. Vou clicar novamente aqui em barras, tá? Olha só, o comando habilitou novamente. Aqui, ó, vamos supor que agora eu quero direto na tela. Aí 0, 1, olhando na régua aqui, né? Eu quero uma distância aqui de 4 metros. 4 metros. Clico aqui no inicial e clico no final. Tenho mais uma barrinha de concreto, uma coluna de concreto armado de 45 por 45 de betão, que seria aí a tradução em português de concreto, mas acaba sendo português de Portugal, né? E olha só, vem aqui e posso fechar novamente. E se eu quiser colocar uma viga, mesma coisa. Eu trabalho sempre como barra. É o processo analítico, igual a gente faz no Revit. Barras e nós, tá? Então, aqui eu tenho. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Ao invés de colocar coluna, eu vou colocar viga de concreto armado. Tenho apenas uma seção. Se eu quisesse adicionar, eu viria aqui e definiria, né? Qual que é o tipo que eu quero utilizar. Não vou fazer isto agora. Então, eu vou fazer o seguinte, eu quero o quê, ó? Eu quero uma viga de 30 por 50 de concreto armado, daqui até aqui, tá? Venho aqui simplesmente e clico em fechar. Nossa viga está colocada. Agora eu posso mostrar para vocês aqui, ó, algumas ferramentas aqui. Eu vou mostrar todas para vocês, ou quase todas, que a gente não vai chegar em carregamento ainda. Então, vamos lá para a primeira, ó. Número de nós. Se eu clicar aqui, eu tenho quantos nós? Um, dois, três, quatro. Número de barras. Uma, duas, três. Eu tenho três barras. Aqui, a gente tem a descrição do painel. A gente não tem nenhum painel, então, a gente não tem uso agora. Apoio, a gente vai conversar daqui um pouquinho. E aqui, forma da sessão. Se eu vier aqui e habilitar a forma da sessão, ele vai me mostrar a sessão que eu estou trabalhando. Vou clicar aqui em Shift e no scroll aqui do mouse, na rodinha do mouse, e vou girar. Essa é a representação dos meus elementos de concreto armado. Pilares, cliquei aqui em Pilares, tenho aqui as informações, aqui nas minhas propriedades. Nome é uma coluna de concreto, tipo coluna, ou é uma barra. Aqui a gente tem o comprimento desta barra, a sessão da barra e o material. É o que a gente precisa saber por enquanto. Se eu trocar para a viga, venho aqui, tenho uma viga de 30 por 50 de concreto também. Posso mostrar para vocês aqui agora, no inspetor de objetos, eu tenho a minha barra 1, a minha barra 2 e a minha barra 3. Se eu quiser selecionar todas as barras, venho aqui e ele seleciona todas as barras para a gente. Nó, mesma coisa, eu tenho meu nó, vou desabilitar aqui a sessão e vou colocar aqui o número dos nós ligados. Meu nó 1, meu nó 2, meu nó 3 e o 4. Se eu selecionar aqui, eu estou selecionando, talvez vocês não enxerguem, mas ele colocou aqui um verdinho. Quando ele está selecionado, ele coloca um verde aqui, bem claro, né? Então, para isso que serve também aqui o nosso inspetor de objetos. Aqui eu estou em 3D, se eu colocar aqui em frontal e eu volto para o plano XZ? Não, eu ainda estou em 3D. Se eu quiser voltar para o XZ e aparecerem as réguas novamente, eu venho aqui e coloco em XZ. Vamos supor que eu queira saber se está tudo ok, se não tem nenhum problema de modelagem, se não tem nenhum nó flutuando, por exemplo. Eu posso a qualquer momento vir aqui e clicar em calcular, cálculo. Eu tenho uma instabilidade detectada no nó 4, direção o X. Também instabilidade, também instabilidade, também instabilidade. O Revit, Revit não, desculpem as vezes que eu falar Revit, é Robot. O Robot me gerou alguns avisos, por quê? Eu não tenho nenhum suporte para esta estrutura. Eu tenho que colocar o quê? Suporte, Apoios, tá? Então, por isso me gerou essas instabilidades. O que a gente vai fazer agora? Quando a gente manda calcular aqui, a gente não está calculando nada com relação a dimensionamento, tá? A gente está vendo se a estrutura está se comportando corretamente. Na verdade, a gente tem os nossos resultados, os resultados foram gerados, mas eles ainda não estão aparecendo para a gente. A gente vai ver isso em aulas, um pouquinho mais para frente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fechar isso daqui agora. Vou deixar aqui no plano XZ. E na próxima aula, a gente vai falar agora sobre suportes e carregamentos. Agora nós vamos definir algumas seções, vamos falar sobre apoios, tá? Vamos ver como é que a gente pode criar apoios aqui para essa viguinha sistema simples, né? Que na verdade é um pórtico. Só desligar a seção aqui, tá? Vou colocar aqui o número das vigas. Então, vamos seguindo aqui a ordem natural das coisas. Nó, a gente pode fazer o seguinte com nó, tá? Nó eu posso colocar um nó aqui, ó, a qualquer, em qualquer ponto da minha estrutura. Vamos supor que eu tenha uma carga nodal aqui, que eu tenha uma carga aplicada diretamente em um ponto. Inserir o nó, eu venho aqui, insiro o nó e venho aqui e coloco a carga, tá? Geralmente a gente trabalha mais com barras, não é muito usual a gente definir nós separados, mas se precisar, a ferramenta está aqui. Olha só, vamos colocar aqui agora a seção das barras. Primeiro eu fecho aqui a ferramenta nó, barra, a gente já viu, seção. A gente está trabalhando com a viga aqui, ó, de 30 por 50 e a coluna de 45 por 45. Pode ser que apareça um pouquinho pequeno para vocês aqui, ó. Mas se eu clicar aqui em nova seção, eu tenho aqui uma nova seção, tipo de seção. Eu posso escolher o que eu vou trabalhar, vamos colocar aqui viga de concreto, tá? Aqui eu tenho um ângulo de rotação que eu posso escolher rotacionar e a seção transversal ou não. O material que a gente vai trabalhar, aqui só está disponível para a gente concreto, porque a gente está trabalhando na biblioteca brasileira, tá? A gente vai ver isso depois também. A legenda. A legenda, ela vai ser em função das dimensões aqui da minha viga. Eu coloquei aqui uma viga de 4 metros, vamos fazer ela aqui 20 por 40. Então, eu venho aqui na minha altura, defino 20. Desculpa, é, na minha largura eu defino 20 e na minha altura eu defino 40. E aqui, a gente tem formas de seção, tá? Tenho aqui vigas retangulares, vigas T, tenho aqui viga I, tenho aqui também, eu posso criar aqui vigas com perfis diferentes, né? Com seções diferentes. Posso utilizar aqui também essa ferramentinha aqui de redução de momento de inércia, se eu quiser fazer uma redução aí de momento de inércia. ou então utilizar seção variável, tá? Que não é o nosso caso aqui. Então, aqui, ó, se eu colocar aqui, ó, coloquei viga retangular, a cor aqui eu posso deixar automática, né? Para ele criar o ângulo aqui, eu não quero que ele mude, a seção transversal vai permanecer no ângulo aí correto aí, né? De 90 graus. E eu clico aqui em adicionar. Olha só, ele já adicionou aqui a viga BR 20 por 40. Eu posso vir aqui e mudar também, se eu quiser, ó, viga CA 20 por 40, tá? Vou colocar aqui do jeito que estava, né, mesmo. Vamos lá, editar. Editar. Colocar do jeitinho que estava. BR 20 por 40, que foi o nome que ele deu aqui automaticamente em função dessa legenda aqui que eu criei. Ou poderia ter colocado viga CA aqui, 20 por 40. Vou agora fazer o seguinte, vou pegar agora coluna de concreto, também uma coluna retangular. A legenda vai ser em função das dimensões. Vou colocar aqui 30 por 30. Também tem a opção de colocar aqui, momento, redução de momento de inércia. Não vou fazer isso agora, vem aqui em adicionar. Aqui ele já deu o que já existe, porque ele simplesmente aqui não mudou a minha legenda. Então, eu venho aqui, C 30 por 30. E adicionar. Já adicionei também, tá? Venho aqui e coloco fechar. Olha só. Agora, se eu quiser... Operação executada para o valor do nome de dados. Sim, é porque eu já cliquei aqui, eu não deveria ter clicado, né? Vou colocar aqui em selecionar, clico com o botão direito em selecionar. Vou selecionar aqui, ó, todos os meus pilares, que esses todos são dois, na verdade, só. Vou clicar aqui, ó, linhas barra, barras. O que o robot faz? Ele pega toda aquela seleção e coloca aqui de forma numeral. E se eu vier aqui e colocar aplicar, ele já vai lá e altera tudo para mim, tá? Se eu vier aqui na viga, qual que era a nossa viga aqui? BR 20 por 40, tá? Eu estou agora com a ferramenta de selecionar, certo? Vou selecionar aqui a minha viga. Opa, eu movimentei, não era isso, né? Selecionei aqui a minha viga e quero que a minha viga, ó, que a minha barra 3, ela seja essa daqui de 20 por 40. Vem aqui, clico em aplicar, tá? Se eu quisesse colocar aqui, essa seção, por exemplo, seleciono, esse tipo de seção e aplico. Ele vai lá e pegou uma seção metálica, tá? Que não é essa que a gente vai trabalhar, pelo menos não neste módulo. Volto lá para a minha viga aqui de 45 por 45, não é 20 por 40, né? Seleciono, 20 por 40, seleciono, né? E aplico, seleciono, seleciono aqui, venho aqui no 20 por 40 e aplico. É, só não está aplicando, né? O robot está um pouquinho teimoso aí. Deixa eu pegar aqui a barra 3, ó, peguei a barra 3, aqui, 20 por 40, aplicar, deu uma bela de uma bugada, né? Vamos mudar para uma outra aqui, ó, para essa aqui ele mudou. Vamos mudar para essa daqui agora. 20 por 40, ele não está aplicando. É bom aparecer esse tipo de problema aqui, que a gente vai lá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de novo, por que que não está aplicando. Eu vou excluir essa seção, vou cadastrar uma nova, tá? Só que agora eu vou colocar aqui viga de concreto armado, 20 por 40. Tá lá, minha viga de 20 por 40, minha barra 3, aplicar, né? Agora ele aplicou, mistérios aí, né? Mas enfim, essa aqui é a definição de seção, tá? Nessa definição de seção, a gente pode cadastrar a seção que a gente quiser, geralmente a gente faz o que? A gente primeiro carrega todas as nossas seções e depois na hora de a gente modelar as nossas barras, a gente já modela com as seções corretas. É isso que a gente vai ver quando a gente estiver dimensionando a estrutura completa, tá? Dá para a gente fazer suporte nessa aula também. Vamos colocar aqui em 2D, deixa eu desmarcar aqui a seção, deixar aqui a barrinha bonitinha. E agora é o seguinte, ó. Vamos, bom, o robot aqui também é a mesma coisa. Se você selecionar da esquerda para a direita, ele faz uma janela de seleção e aquilo que está atravessado aqui na minha seleção, ele seleciona. Se eu vier aqui da esquerda para a direita, ele vai selecionar apenas aquilo que ele pega completamente. Então aqui, por exemplo, eu selecionei esses dois nós, tá? Por que eu selecionei esses dois nós? Por que eu fiz isso? Agora já está deselecionado. Agora a gente vem aqui para essa ferramenta aqui, que são os apoios, tá? Olha só os apoios aqui. Para esse exercício a gente vai trabalhar com esse que está aqui, depois a gente vê como é que a gente trabalha, a gente poder criar os nossos apoios. Eu tenho aqui apoio rotulado e apoio engastado. Ó, vamos supor aqui, ó, selecionei aqui o engastado, a gente sempre tem que prestar atenção no tipo de ferramenta que eu estou selecionando. Tá vendo aqui, ó, se eu clicar direto aqui, ele vai criar, tá? Se eu quiser excluir, ele vem e exclui. Engastado. Se eu clicar com o botão direito e colocar selecionar, eu já não estou, eu estou apenas selecionando. Posso vir aqui e selecionar os nós que eu quero. Vamos supor que eu tivesse 50 nós aqui, é melhor do que clicar em um por um, né? Então eu primeiro coloco a ferramenta selecionar, seleciono, clico aqui na seleção atual e aplico o engastado. Foi lá e aplicou, tá? Se eu quisesse o rotulado, mesma coisa. Ó, vem aqui, seleciono, tá? Rotulado e aplico. Ele trocou para rotulado. Vamos dois cliques aqui no rotulado. Rotulado, o que ele faz? Ele evita que a estrutura, ela faça aqui uma traslação, né? Entre os eixos X, entre os eixos X e Z, tá? Se eu tivesse o engastado também, a gente estaria marcando aqui uma resistência aqui em Y. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui tudo como engastado. Ó, estou usando a ferramenta agora de apoio. Só vem aqui e clico diretamente. Vou fechar e vou mandar calcular, para ver se eu tenho algum tipo de instabilidade. Não tive nenhum tipo de instabilidade agora. Por quê? Porque a minha estrutura possui um suporte, tá? Então, é isso mesmo, tá? Eu mando calcular e não aparece absolutamente nada para a gente aqui. A não ser quando eu começo a navegar aqui entre os resultados. Ou então venho aqui na aba Resultados, que a gente vai ver mais para frente. Deixa eu ir lá em suporte de novo. Se eu quiser um engastado e um rotulado. Vai mudar o banco de dados aqui. Presta atenção aqui, ó. Aqui, o resultado aqui já está disponível. Por quê? Eu calculei e minha estrutura está exatamente da maneira que eu calculei. Se eu vier aqui e continuar a alterar aqui, o meu resultado já está obsoleto. Por quê? Eu fiz uma alteração na minha estrutura que eu preciso calcular novamente, tá? Vem aqui e coloco. Vou fazer o seguinte então também, ó. Vou pegar isso aqui e colocar rotulado. Vou fazer a mesma coisa, ó. De verde ele passou para amarelo. E vou mandar calcular, tá? Mesma coisa. Agora aqui ele passou para resultado disponível e está em verde. Quer dizer que a estrutura está atualizada. Quando eu faço isso e mando calcular, lembrando que eu tenho algumas seções aqui, ó. O robot, ele já calcula para a gente automaticamente o peso próprio da estrutura, tá? Então aqui, ó. A gente não conversou ainda, mas a gente vai conversar. Aqui são os nossos carregamentos e as nossas combinações, nossos casos de carga. O DL1, ele é peso próprio, tá? Então ele calculou essa estrutura aqui para apenas peso próprio, porque a gente não definiu nenhum carregamento. Que é o que a gente vai fazer agora na próxima aula. A gente vai fazer agora na próxima aula.